Fala galera da MaximCoop, tudo beleza? Pessoal que eu estava lá do Stones aí no GTA 5, no 5M No Life aqui né cara, e tamo aqui jogando no servidor BR Só de zoeiras aqui, tamo aqui com o Paulo E aí rapaz de alto, cê tá onde, cê? Tô aqui atrás do cara que tá brabo E aí maluco, tá brabo ainda, ô filha da puta? Parei o caralho pra cê, vai tomar meio de seu cu Não, que para o que? Cê é louco, vou parar o que rapaz? Vem fazer eu parar Não tô falando que tá pra tu parar cara, falei que tu tá brabo ainda ou não? Tá hoje no mapa pra você, certo? Fala bem Não, cê tá confundindo, é eu não, pê Porra, tá de xacaragem Tá mó putarei isso aqui já cara BR é foda né cara, BR é... BR é uma merda mesmo Mas não sei onde tu tá Tá no deserto? É, tô na parte do deserto lá Vai na loja de roupa ali, tem um Uma roupinha amarela ali Uma camiseta Eu quero bater no carro aqui Pera aí cara Vai meter chumbo Vai meter chumbo cara? Esse maluco aí, esse Rafael é muito barbeiro cara Só gosta de bater nos outros, puto aí Cala a boca filha da puta Eu bati em você porque... A aventura aqui é minha rapaz Tu bateu, tu bateu porque tu gosta de bater uma pra mim cara Por isso tu bateu pra mim Eu bato, eu bato serica pra tua mãe Que ela vai Tu fica batendo pra mim cara, não entendo essas coisas cara BR, BR, BR BR, BR é foda né Bater com o que aí? O cara, eu quero ficar batendo uma pra mim aqui, Renan Eu não entendo essas coisas cara Pera aí, pera aí Tô com o carro da polícia, cadê tu? Cadê tu? Tô aqui na loja de roupa, cadê tu? Pera aí que eu tô indo aí, que tá foda esses BR aqui Não, o cara tá deixando meu saco cara Fica me seguindo É sinistro galera, é foda o negócio cara Me esquece cara, que que tá me seguindo cara? Pessoal aqui é... É teto Cara chato porra Pera aí, tô chegando aí Cheguei na loja de roupa Onde tu tá? Tô na loja de roupa Tô no carro da polícia, carro da polícia Ah, ali tu, tô vendo, tô vendo Ah, esse Shinora aqui é o que tá brabo Ah, esse é o cara brabo aí, esse Shinora aí ó Vamos meter a porra dele, vamos meter a porra dele Esse Shinora é o brabinho aí da vez aí Filha da puta Vamos comer o cu dele, vem cá Ele vai roubar o carro, roubar o carro Não deixa, não deixa Caralho, sumiu Pera aí, boa 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 Tira aí ó, Shinora aí Se fode aí, seu filho da puta Morreu Seu merda, caralho, babaca, se fode Olha, como é que abre essa porra aí Sei lá Não consigo entrar Aperta G Aperta aí, aperta aí, não vai F, F Porra, F eu vou roubar, não vou não Não vai, não vai, só se tu pressionar Vai, 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 vai Caralho, que porra foi essa, velho, me mataram, velho Morri Polícia, polícia, vaza, vaza, vaza Porra, a polícia chega na bala assim, cara Que porra é essa, cara Porra do seu policial, que é isso, que aconteceu aí, seu policial Vaza, 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 força tática Tu é policial Vaza, vaza Fica de boa aí Tu é policial, cara Eu quero me bater, o que é isso? Quero me bater, o que é isso? O que é isso? O cara é safado Roubou a carro da polícia Pô, mas que zora esse servidor BR, cara Não, isso que os caras falam que é roleplay, cara Esse é o roleplay dos BR Servidor público É isso que dá, cara É o roleplay BR, cara Vai lá na loja de roupa, vai lá na loja de roupa O nome do vídeo vai ser o verdadeiro roleplay BR Lá na loja de roupa, tá? Tô lá já, cara Eu não consigo, tem um policial me seguindo aqui Não é policial, é player, porra É o player enchendo saco aqui, cara Tô no H, tá na guava, veio no H aqui Ah, tu matei o cu, rapaz, esse carro aí Essa viatura de merda aí, vai tomar seu cu Eu tô no H Cadê tu? Cadê tu? Tá foda, os caras tão me seguindo Eu tô no H, você, cadê? Vem cá Eu tô fudido, pô Deixa eu ver se eu pego um carro pra fugir contigo aí Não tá vendo aí a sirena da polícia? Eu tô ouvindo, mas não tô vendo Eita, passou correndo você? Eu tô fugindo deles aí Esse é o roleplay do brasileiro, cara É matar os outros Pô, tinha que ter uma de mim aqui, cara Vou parar com essa polícia Tá um batendo punheta pro outro, hein, seu filha da puta Seus cuzão de merda Volta aqui, Cê, volta aqui Vou pegar o carro também, volta aqui Os caras tão irados aí, Paulo Volta aqui, volta aqui Tô tentando, mas os caras tão aqui na minha cola, cara Tá foda o negócio É fácil de vibrar eles, cara, eles são um burrão Tô ligado, mas Vibra eles, vibra eles Tô aqui na loja de roupa, cadê tu? Tô voltando aí Porra, tu não tá aqui, cara Eu tô voltando, tô perto da polícia aí, ó Seu carro é bom? Tá dando conta Pega um carro aqui mais ou menos também Vai que eles se perderam de mim, cadê tu, carai Tô indo pra aí, tô indo pra aí Fudeu Me acharam, me acharam, me acharam Ih, fudeu Tá parado aí ou tá andando? Tô andando Eu tô passando na loja de roupa de novo agora, passei, cadê tu? Vem pra loja de roupa, tô em frente da loja de roupa Tô aqui, cara Na esquerda aí, na esquerda, sou eu, sou eu Olha os policiais ali, sou eu Essas merdinhas do caralho, filho da puta Seus merda São muito ruim esses caras aí, véi São muito ruim Atropela esse trouxa aí Atropela esse trouxa aí Atropela, atropela Atropela esse trouxa aí, é isso Ei cara, seu filha da puta Eu quero arrumar Ah, filha da puta Me matou, me matou Eita difícil aí, cara Nem com tiro tu consegue, cara Porra, aí é foda, véi Tem um lixo mesmo, cara Peraí, peraí, peraí Dá a volta, dá a volta, dá a volta Tô indo aí, tô indo aí Dá a volta, dá a volta O BR, o BR tá uma puta Eu não, vou fugir desses malucos aí agora Tô cansado já desses caras aí, véi É o roleplay dos BR, galera Conheceram o roleplay dos BR Vai tomar um combate desarrumpado aí Tu vem pra aí, céu Vem onde você foi Ih, eu tô longe pra caralho, pô Não tô mais aí, não O carro deu uma empinada ali, tu viu? Que que é isso? Dá pra pôr Ó, dá pra mudar aqui, os caras botaram Botaram o negócio pra modificar o carro Mas não tem nada pra modificar, não tem opção pra modificar Ué Vai fazer o que agora? Aqui é a cidade dos Rue, né Então beleza, galera, estamos de volta Agora em outro servidor, servidor gringo Porque com os BR ali, vocês viram que é foda, né, véi BR não dá não, cara Eu tô numa casa bonitona, cara Eu também tô numa casa bonita aqui, hein, cara Esse meu personagem aqui é rico nessa cidade aqui, impressionante Tá de camisa amarela? O que? Tá de camisa amarela seu personagem? Não O meu tá diferente, ah, então cada um é diferente do outro, eu acho, hein É, pode ser nesse servidor, né É, pode ser nesse servidor, né Sim Sim Eu sou a cidade, mano watito Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Ele tá com a cidade Vou pegar os outros Oh Oh, por trainer e vodca Temув Wohnuto Cachaça De Ouro de Janeiro Caipirinha Do you like a caipirinha? O ele falou caixa Cachaça Caralho, que porra foi essa? Onde está o Rally Plague? Opa, pera aí Que carro é esse aí? Ah, esse aí, ó Tu desceu do carro agora? Saiu correndo? Isso Sou eu, com esse carro preto aqui Entra aí Ih, rapaz, olha isso Agora que travou, que porra é essa? Oi Fui Vamos brincar de status Agora ele foi Agora foi A partida de speech É O que eu faço, cara? Sucks Vamos tomar um bebê Caipirinha, cachaça Você gosta disso? O que você faz? Seu O que você faz? O que você faz? O que você faz? A polícia do jogo normal tá funcionando aqui nesse servidor, cara. A polícia do jogo normal tá funcionando aqui nesse servidor, cara. Ah, é? É. Você quer que eu pegue a minha coque? Eu posso pegar? Obrigado, officer. É, galera, esse é o roleplay dos gringos. É um pior que o outro. É um pior que o outro. Agora ficou pra vocês, galera, no vídeo. Qual que é a pior, dos BR ou dos gringos? Eu preferi os BR, que tem mods. Os BR, pelo menos, tinha zoeira, né? Aqui tá foda o negócio. Essa venda tá uma porra! Vem aqui em português, ok? O doce. Speak chinês. Chinês. Chinchong ching ching. Yeah! Continua! Etapa monاح... Poe! Po! Ponho na cela! Ai filha da puta deец... Tu made right round! Acho que seu piru errado! Tá bom então é issosociato! Ficando aí com o vídeo por aí. Aí vocês deixem os comentários, roleplay dos BR ou dos gringos? Eu não sei qual é o pior. Qual é o pior? Meu Deus do céu. É uma competição dura, né? É difícil o negócio. É uma competição infinita. Deixa aí seu like, né? Escreva-se e um grande abraço. Até o próximo vídeo. Falou.